O que significa deferimento? Quando você entra com um requerimento no INSS, o INSS vai analisar esse processo e, de acordo com o entendimento, ele vai dizer se você tem direito a esse benefício através da palavra deferimento ou aprovado. A partir daí, você receberá uma carta na sua residência, informando as regras para esse benefício, para você começar a receber, aí porque o INSS aprovou, o INSS deferiu o seu requerimento, o seu processo. Um grande abraço e até lá!